Tudo bem com você? Rogério Galvão aqui do canal do Único Dono e hoje vamos falar das novidades do novo Kaoa Sherry Tigo 5X Pro. Será que vale a pena? Quanto custa o novo Sherry Tigo 5X Pro? E o que mudou nesse modelo mais vendido da Sherry aqui no Brasil? Antes, não esquece, se você ainda não segue o Único Dono, é só inscrever-se aí logo abaixo, ativar as notificações para que você receba mais vídeos como este, fechou? Então vamos lá! O que vem de série é na versão Pro do Tigo, traz luzes diurnas de LED, faróis full LED, rodas de liga leve 18 polegadas, controle de tração e estabilidade, 6 airbags, assistente de partida em rampa, piloto automático, bancos em couro, ar-condicionado digital de duas zonas e sistemas de câmeras 360 graus. E mais, banco do motorista com regulagem elétrica, sensor de estacionamento traseiro, acendimento automático de faróis, modos de condução Eco e EcoSport, assistente de descida, chave presencial, painel de instrumentos digital, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay e o teto solar panorâmico. E o que mudou com relação ao modelo anterior? Com certeza ele ficou muito mais sofisticado e elegante, tanto na parte externa como no interior. E você pode conferir os detalhes internos, veja aí o painel digital, a central multimídia, os revestimentos internos, demonstrando muito mais qualidade e sofisticação no seu visual. Olha que bacana a manopla de câmbio, estilo joystick, com esses elementos que imitam um aço escovado no console. Muito, muito bacana mesmo! E por fora, o que mudou? O Tiggo 5X Pro traz a nova grade frontal com losangos dotados de pequenos pontos cromados. O para-choque é totalmente novo e há luzes de LED nas laterais. Faróis e lanternas traseiras não mudam, assim como o para-choque traseiro. Alguns números, aceleração de 0 a 100 em 10.3 segundos, parte de consumo 6.9 na cidade e 8.1 na estrada com etanol, e 9.9 na cidade e 11.5 na estrada com gasolina. Capacidade de porta-mala, 340 litros. A montadora chinesa Sherry cada vez mais vem trazendo novidades e aperfeiçoamento em seus modelos, visando ampliar a sua participação no mercado brasileiro. O modelo Pro do Tiggo 5X, nesta segunda reestilização, ganhou mais itens de série, um acabamento mais elegante e uma nova transmissão automática. O preço pulou para R$ 154.990,00 e ainda com expectativa de subida em breve, conforme aconteceu com o Tiggo 7 Pro. Com 30 mil unidades produzidas do modelo anterior, Tiggo 5X, os novos modelos Pro vêm para completar a atualização dos modelos da marca, como ocorreu com o Tiggo 7 Pro e o Arriso 6 Pro, e também no lançamento do Tiggo 8. Para aqueles que torcem ou torciam o nariz quando ouviam falar em carro chinês, é interessante saber que a Kaoa Sherry cresceu 97% no último ano de 2021 e bateu recordes de vendas em seus modelos, chegando a 2% de participação do mercado, com 39.746 emplacamentos. O principal motivo deste crescimento é sem dúvida graças aos SUVs da marca. Por isso iremos falar do líder de vendas da marca, o Tiggo 5X, agora modelo Pro, que vendeu em 2021 12.557 unidades. Então vamos lá conferir o que mudou no modelo mais vendido da Sherry aqui no Brasil. Na motorização, não mudou nada com relação à versão anterior, apenas alguns ajustes para atender os protocolos de emissão de poluentes da norma Preconve L7. E a montadora também promete uma melhora no consumo de combustível. Ele vem equipado com o motor Turbo Flex 1.5 de 4 cilindros, tem potência de 150 cv com 21.4 de torque. Na transmissão, uma grande alteração que deve melhorar bem o consumo com a troca do sistema de dupla embreagem. E agora vem equipados com o câmbio CVT com 9 marchas. Na minha opinião, um grande benefício para o consumidor é essa mudança na transmissão, pois traz mais confiabilidade e mais economia de combustível. E você, o que achou deste novo modelo Tiggo 5X Pro? Gostou aí do novo visual? Deixe aí o seu comentário. Não esqueça de seguir o nosso canal, ativar as notificações para que eu possa enviar novos vídeos sobre carros para você. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos.